Pessoal, nesse vídeo aqui eu gostaria de passar uma dica pra vocês De uma situação que eu me deparei aqui A dica envolve aí o simulador Eu fiz várias pesquisas de simuladores, mas eu optei pelo da Sonic Som no momento E até agora não me arrependo, tá fazendo já 30 dias Que eu adquiri esse simulador E eu já fiz aqui várias codificações nele E realmente funciona exatamente como o Edmilson fala lá Fiz aqui a codificação desse módulo GM Esse aqui é um HSFI 2010 com imobilizador Opium 2 Então codifiquei aqui tranquilo, pinei, embancada, codifiquei Não teve dificuldade nenhuma E a situação que o simulador já me ajudou foi a seguinte Há três ou quatro meses atrás Um cliente me chamou aqui Me colocou o carro no lava jato E ao sair do lava jato o carro não pegou mais O carro não mais funcionava Então eu fui lá olhar Isso há quatro meses atrás Fui lá olhar E realmente a luz do code estava dessa maneira aqui A luz do code Bom, eu fiz a codificação Desliguei a chave do carro Depois que concluí o processo de codificação Que ligou de novo A luz continuava Bom, então eu voltei aqui na loja Peguei um novo imobilizador Era um costal E substituí o imobilizador Fiz a codificação Pronto, o carro funcionou Pegou E eu perguntei para o cliente Isso há quatro meses atrás O senhor tem quantas chaves Para esse veículo Ele disse Olha, eu tenho duas chaves Ele disse Olha, o senhor tem 30 dias Para voltar aqui Na loja Para eu poder fazer a apresentação Da chave que ficou lá Porque a apresentação dessa chave Anula A chave de lá Ainda mais que nós trocamos O imobilizador Que o senhor estava com problema Se eu me entender Eu entendi 30 dias 30 dias é Eu venho para cá toda semana Então eu passo aqui na sua loja O homem desapareceu Passou um mês Passou dois meses Três meses Quando é agora Um dia de domingo Eu já tinha comprado o simulador Por isso que eu recomendo Que vocês que estão iniciando Moram em cidade remota Tudo é muito distante Se você tiver um simulador Vai ajudar bastante A realizar testes Alguns procedimentos Para tirar dúvidas Lá do carro Às vezes o módulo Não funciona No carro É problema de corde Você traz Coloca na bancada Pina Está tudo funcionando Então eu vou auxiliar Nos seus testes Para você não ficar Perdendo tempo Lá no carro Então eu pedi Para o cliente Ele mora Num povoado Aqui Remoto Então eu pedi Para ele ir lá Conseguir alguém Para poder tirar Para ele o imobilizador Ele trazer o imobilizador E as duas chaves Aliás A chave A suposta chave Que até então Nem lembrava Que ele tinha duas chaves Então quando ele chegou aqui Que me mostrou Duas chaves Aí eu disse Ah tá Já entendi o que foi Ele chegou Certamente no domingo Aqui Na região do interior Do estado da Bahia Aliás No inteiro estado da Bahia O pessoal fala Comendo água Não sei se vocês Já ouviram Essa expressão Comendo água Chegou bêbado Certamente E por um momento Perdeu a chave Que estava codificada Foi lá E pegou a outra chave Reserva Que não estava liberada A partida do carro E começou A tentar dar a partida No carro Várias vezes E isso fez com que Ele bloqueasse o sistema Então quando ele trouxe Aqui duas chaves Eu matei logo A charada desse sabão Já sei o que é Ele perdeu a chave Por um momento Essas duas chaves Estão aqui só Para a gente simular Então ele perdeu A chave por um momento E tentou ligar Com a chave errada Então ele trouxe O Ele trouxe O O imobilizador Eu fiz a codificação A apresentação Das duas chaves Aqui mesmo Em bancada Com o simulador Recentemente adquirido E Consegui aí Liberar as duas chaves Para o cliente Então facilitou bastante O meu trabalho Eu não tive que ir lá no carro Tudo muito rápido E prático Então Aqueles que desejarem Aí Tiverem Desejarem Não Eu acho que um simulador Desse aqui Para quem trabalha Com codificação de chave É uma necessidade Então Eu recomendo aí O pessoal do Sonic Som E acessórios E a outra informação Que eu gostaria de passar É que A nossa aula Nossa primeira hora De aula Lá da Da SBB Já está disponível Já está Já foi gravada E está disponível Lá no No canal O acesso É restrito Tá bem A maioria do pessoal O público Na realidade Não vai ver Eu vou continuar Dando dicas A chave digital Vai continuar Dando dicas Gratuitas Aí Para o público Mas Essas aulas Particulares É Privado Então Quem tiver o interesse De comprar A nossa primeira hora De aula Tudo sobre SBB Com simulação De codificação Do Imo1 Da Vox GM Ford E Aula totalmente Explicativa Então Fique a vontade Para me contatar A aula Já está disponível Então Eu aguardo O contato De vocês Então Até o próximo vídeo Com mais dicas Do chave digital E aí E aí E aí E aí Obrigado.